Música Começando mais um dia de flogueiro, deixe seu like, se inscreve no canal Estamos aqui hoje galera no KM 134, mudaram o KM aqui de onde eu fico, era 130 agora é 134 Estamos aqui na espera da Gabi, a filha da Cheira, está no arco metropolitano aqui Que pega pra vir pra cá pra 116, aí a galera avisou, aí os stories dela lá Parece que tem um carro da Ritter também junto, se tiver cena, depois de um tempo aí você tem dia de flogueiro Vou tentar voltar pelo menos um por semana aí, o canal está indo bem, obrigado a todo mundo aí que vem se inscrevendo Bora nessa aí rapaziada, estamos por cá Só aguardando, não vai demorar, deve demorar muito não, ela já estava no arco já faz um tempinho Logo logo já deve estar colando aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e vambora Aí rapaziada, deu pra pegar mais ou menos o ônibus, me quebrou legal ali E... mas eu consegui pegar o Sheila, o carro da Sheila aí, que agora é a filha dela que roda, né Pô, mas o Ritter, os dois passaram na esquerda, né cara E passou, eu acho que é um amigo nosso aí também, do Bob, que estava na frente, passou buzinando, mas não consegui pegar a cena dele Caraca, mas a cena do carro da Gabi aí nós pegamos, hein, cê tá doido Pena que o Ritter não deu Caraca Um pouquinho antes a pista estava vazia, ele se ia passando na direita os dois Mas é isso aí, bora continuar o dia, hein A little bit of light, a little bit of gold Under pressure, you start to fold Like a diamond from gold Maybe you are, maybe you are Something I can't find Maybe you are, maybe you are The falling coin I lay in bed with violence, the silence inside of me We see where the fire starts to breathe When I lay in silence, the voice inside of me Maybe you lose my mind right Música 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 Já é outro dia Ontem eu filmei a filha da Sheila, a Gabi Tamo aqui hoje no segundo dia Bora pegar as cenas, tá vindo um FH top ali, hein Bora fazer as cenas, hein, cê tá doido, hein Deixa o like Continuação Música 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 Tá vindo um Rossorrio ali, cara Top Música 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 Hoje o negócio tá doido, ó o Bobzinho também Cê tá doido, hein, rapaziada, que dia de flogueiro Música 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 Eita, rapaziada, será que é a cena que todo flogueiro queria? Música 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 Rapaziada, atravessando aqui, agora sentido São Paulo, né, lá é sentido Espírito Santo Cara, e um amigo meu falou que tá descendo um Osduro Música E eu tô aqui então esperando pra ver um Scania do Osduro Ó 710 top, hein Tô aqui esperando então esse Scania, vamos ver se passar por cá Se passar vai ter a cena, hein Depois dele e o Kivin também por aí, né, de carro top passando Você tá doido, hein Música Música Galera, passou uma pesinha do Osduro E eu não consegui filmar, porque ele tava na esquerda Eu só consegui tirar a foto, vou botar a foto aí pra vocês Tiraram os Scania aí agora, agora tá o trânsito normal Agora a gente volta a perder cena, hein Cê tá doido, hein Música Música Música